Bom, vamos lá gente, temos aí uma hora e quinze para a gente falar sobre clusterização. Quem tiver dúvida pode ir perguntando no chat. Boa tarde, antes de mais nada, meu nome é Mariano, eu sou co-seor aqui da Vitex e a gente vai abordar a questão de clusterização bem apoiada a como aumentar o faturamento de loja. Então não deixem a sequência dos slides ficar com dúvida, vai perguntando no chat, que a gente vai perguntando e eu vou tentar responder ao longo da palestra. Qualquer coisa no chat pede para a gente abordar um tema mais profundamente ou não, ou se eu posso acelerar um pouco mais a apresentação. Bom, vamos lá. A primeira questão, o primeiro slide aqui mostra uma coisa que eu acho muito importante, que é o econômico de um comércio eletrônico. Muita gente não tem a visão do econômico de um comércio eletrônico. As pessoas olham, simplesmente tentam fazer a questão de ROI, mas o balanço geral econômico de uma empresa de comércio eletrônico, ela não é uma questão tão óbvia para muita gente. Então eu fiz questão aqui de passar simulando de 100% de um valor de receita de um varejo eletrônico. Bruno, os slides vão estar disponíveis. A gente vai enviar para vocês por e-mail, ok? Eu vou consolidar isso tudo em uma apresentação, que eu vou usar uns 3, 4 pastas de slides e depois eu consolido e mando para vocês. Vamos imaginar uma venda de 100 reais, uma loja com uma venda de 100 reais. E vamos do top line até a margem de contribuição. Quais são os custos envolvidos em uma operação de comércio eletrônico? O primeiro é o custo de marketing. Muita gente em varejos grandes costuma enxergar o custo de marketing como CAPEX, como investimento. Só que isso não é uma verdade no comércio eletrônico. Uma vez que você tem que comprar a sua venda e quando você parar de investir você deixa imediatamente de vender, o marketing deve ser sim considerado um custo de operação. No caso aqui eu botei em uma campanha de ROE 10, que é uma coisa hoje alta para o mercado, que você teria o custo de 10% da sua venda. Botei 10% de impostos. Pode variar entre 9% e 15%, mas eu botei um varejo bem posicionado, com um bom regime tributário, com 10%. Um custo de mercadoria é um markup de 65% na média. Se você tiver 80%, 90%, ok, mas você tem uma média de mercado de 65%. Coloquei um custo de adquirente de 3%, mais gateway. Coloquei um custo de adiantamento financeiro, porque a maioria, grande maioria dos varejos, tem o seu adiantamento financeiro. Coloquei custo de plataforma, 2,5%. Seja plataforma single code base, seja plataforma instalada, seja plataforma, qualquer modelo comercial de plataforma, seja mesmo plataforma interna. Se você juntar o custo de hosting, pessoas, tudo envolvido, um custo muito eficiente de plataforma é 2,5%. Custo de conta-frete. Você também tem um conta-frete, um custo atrelado à sua venda. Quanto mais você vende, mais você tem que dar promoções de frete grátis. Então você tem que contabilizar isso no seu custo. Markup, Sandro, é o quanto, qual é a margem do teu produto. Se você comprou, por exemplo, o teu produto, aqui nesse caso, por R$60,00, você está vendendo por R$100,00. R$100,00 sobre R$60,00 é o marcado. Conta-frete é a diferença entre tudo que você paga de frete e o que você recebe de frete. Normalmente isso representa 2,5% de um varejo. Antifraude e fraude apurado, ou seja, você vai pagar 1%, seja para uma Clear Sale, para uma F-Control, para uma empresa de antifraude. E além disso, você vai ter perda de fraude, de 0,5%. Fulfillment, quanto custa a operação de fulfillment da tua empresa? O CD, as pessoas que empacotam, eu botei um 3%. Todos esses números aqui são números de varejos que têm muito, uma boa eficiência. Em varejos de menor porte, em varejos que não têm boa eficiência, esses custos são maiores do que isso. Mas vamos ver o botonline. O que sobra numa operação muito eficiente de comércio eletrônico é 4,5%. Ou seja, se eu vender R$100,00, sobra R$4,50. Eu botei aqui um pouco de número para ficar mais tangível. Se eu vender R$500.000, sobra R$22.000 para eu pagar RP, aluguel, contabilidade, telefone e todas as pessoas da empresa. É uma catástrofe, mas essa é a realidade do comércio eletrônico brasileiro. Não há uma operação que escale em margem se ela não tiver, no mínimo, com uma operação desse nível de custos aqui. Então, eu posicionei esse primeiro slide para mostrar para o pessoal do varejo que deve ter muito cuidado com assumir custos no comércio eletrônico. Porque na prática, na prática, você vai precisar de uma operação de R$3,00, R$4 milhões de reais mês para que a coisa comece a se pagar. Essa é a grande realidade, não dá para fugir dela. Muitas aulas, muitas faculdades, muitos cursos especializados em e-commerce abordam social, mobile, analytics. Mas não aborda a questão central que antes de ser um comércio eletrônico, todo varejista de e-commerce é um varejista. Dúvidas até agora? Se o pessoal não fizer comentário ou pergunta, eu vou seguir adiante. Qual é a saída para esse cenário? Onde focar o esforço? Na prática, o único meio de alterar esse quadro é aumentar o RCI. O RCI é Repeat Client Index, é o índice de recorrência da loja. É quanto da sua base recompra na sua loja sem que você tenha que pagar publicidade. Esse índice tem uma metodologia para calcular. Como é um pouco complexa a metodologia, eu não vou aguardar aqui. Mas quem quiser saber como calcular o RCI, depois me manda um e-mail que eu envio a metodologia de cálculo. Só duas coisas podem ser alteradas nesse quadro. Se você voltar no slide, você vai ver que impostos você não pode alterar. Custo da mercadoria você também não consegue alterar, porque o preço de venda quem define é o mercado e o preço de compra quem define é o teu tamanho. Se você é grande, você compra melhor. Se você é pequeno, você não vai comprar melhor. Adquirente Gateway, é muito difícil ter variante nesse preço. Custo do dinheiro, muito difícil ter menor do que isso. Plataforma, é muito difícil ter uma estrutura de plataforma mais eficiente do que 2,5%. Conta Frete, também é complicado mexer nesse parâmetro. Antifraude, não tem como. Fraude apurada, você vai perder. E fulfillment, você não tem como mexer, senão você vai perder eficiência na entrega. Ou seja, o único parâmetro... Sim, plataforma open source, se você tem a plataforma open source, você tem que pagar o freelancer, você tem que pagar uma agência, você tem que pagar um hosting. Só de hosting, se você estiver faturando 10 mil, um hosting custa 600 reais, você está pagando 6% e não 2,5% de plataforma. Custo de plataforma mensal, independente do tamanho, seja uma TG, uma IBM, uma VTX. Ou seja, plataformas de pequeno porte, de atender o valor de low, local web, fast commerce. Ou seja, são todas plataformas muito boas. Todas elas... O que difere é o custo de investimento inicial. O custo percentual em cima da sua receita, seja a plataforma que for, ela tem o mesmo custo. Se você pegar dentro de uma solução open source e calcular o que se gastou no desenvolvimento, o que se gastou de hosting, o que se gastou de perda por instabilidade e, enfim, a parte técnica, efetivamente, de suporte, você vai ver que soma algo em torno de 4% a 4,5%. Não tem outra saída a não ser mexer no único parâmetro que a gente consegue mexer, que é o marketing. Como mexer no marketing? Ninguém consegue contratar o Google melhor do que outra pessoa, porque o Google é um leilão. O Google é ainda a maior fonte de tráfego para as lojas. Ninguém consegue contratar o Buscapé melhor do que outra pessoa se não tiver volume. Então, como fazer com que esse cenário jogue a favor do varejista? Como é que a gente aumenta essa margem? Marcelo perguntou se esses números são equiparados à operação offline. Eu não entendi a pergunta, Marcelo, porque em operação offline você não tem custo de plataforma, você tem custo de aluguel. Você não tem conta-frete, mas você tem mais custo operacional. É uma outra dinâmica para avaliar um varejo real. Seguindo aqui. Então, qual é a única forma? A margem de contribuição, seja varejo real ou varejo online, é varejo. A margem de contribuição, você vai ter produtos que você vai ter 100% de markup, produtos que você vai ter 30% de markup. Eu botei aqui na média para vocês poderem olhar uma tabela e inserir os seus números. Essa tabela vai estar no material que vai ser enviado a vocês. Então, depois vocês podem preencher essa tabela. Qual é a saída para esse cenário? Onde focar? Como sair da dependência dessa armadilha? Eu vou incrementar um pouco essa armadilha. O que hoje é um ROI de 10, já foi um ROI de 34. Sete anos atrás, você tinha ROI de 35, 40, 25 vezes. E a agência e o meio, o Terra, o UOL, vários canais de distribuição de mídia se comprometiam com o ROI. Então, você anunciava um milhão de reais e eles tinham que fazer você faturar 30 milhões de reais. Só que hoje não se consegue fazer mais isso porque a mídia offline descobriu o e-commerce. Então, a Petrobras, a Fiat, a Procter & Gamble anunciam sem ter que vender. Faz com que a mídia aumente muito o custo. O CPC vem subindo a uma média de 200 a 250% ao ano. Amanhã, ou amanhã daqui um ano, dois anos, o CPC crescerá mais ainda. Ou seja, o que hoje é um ROI de 8, 7, amanhã será um ROI de 5. Como sobreviver no mercado de comércio eletrônico com um ROI de 5? É a maturidade do mercado americano, é a maturidade do mercado inglês, é a maturidade do mercado coreano. O Brasil chegará nessa maturidade daqui a dois anos. Quem não tiver eficiência de recompra, que diminua a necessidade de anúncio de publicidade, não sobreviverá. Seja pequeno, seja grande. Como é que vai alterar esse quadro? Você tem que controlar a partir de agora o que é o RCI. Qual é a quantidade da sua base de clientes que recompra na sua loja sem necessidade de publicidade? A outra questão é, se o ROI, se você quer manter o mesmo ROI, se o CPC está crescendo, ou seja, se o quanto você paga para o Google está aumentando, para você ter o mesmo ROI, você precisa fazer com que sua loja aumente a conversão. Isso é uma realidade, Sandro. Isso é uma realidade. A maturidade do crash da questão de mídia para alavancagem de e-commerce é uma realidade. Hoje você não vê os mesmos números de entrantes crescendo e sendo sustentável no Brasil, porque o mercado já iniciou a sua curva de maturação. A mídia será um ROI de 4,5. E um ROI de 4,5, se você colocar na mesma planilha que você viu, você terá um custo de marketing de 15% a 16%, comendo os 4,5% que já são pouco. Ou seja, daqui a dois anos, uma operação de e-commerce, se não estiver focada em recompra, ela é inviável economicamente, seja pequena ou grande. Como é que controla o RCI? Como é que aumenta essa recompra? Como é que aumenta a conversão da sua loja? A conversão da loja está diretamente ligada à simplicidade de usabilidade do seu site. Então, construa um site que respeite as regras principais de aumento de conversão. Tem várias palestras de vários executivos do mercado, alguns da própria VTex, tem de outros executivos, que mostram como aumentar a conversão do mercado, como aumentar a conversão da sua loja. Vá atrás dessas palestras e peguem isso. Hoje a gente vai abordar a questão maior, que é como aumentar a recorrência da sua loja. Como fazer com que, focando na clusterização, você aumente a conversão e a recorrência da sua loja. Entenderam o objetivo dessa abordagem de hoje? É um pouco apavorante o cenário. A matemática, não existe exercício da fé quando se analisa estatisticamente. E é muito legal. É muito legal para que todos que estão iniciando ou que já estão num tempo no mercado, realizem que o que vivemos, vivemos. O que será vivido, será realmente uma nova realidade. Bom, vou dar um exemplo aqui de como se avalia mal hoje as campanhas. Por que vemos grandes varejistas apostando no e-commerce? Porque todo relacionamento eletrônico fará com que os usuários recomprem no varejo, mesmo sem a publicidade. Hoje você recompra na sua loja, no teu shopping, mesmo sem ter visto um anúncio deles. A Shustock é, por exemplo, perto aqui do escritório da VTX. Eu passo em frente da Shustock todas as vezes. Eu passo lá e compro. A Shustock não precisou pagar por marketing por isso. Ou, na prática, o custo de marketing do mundo offline é muito menor do que o do mundo online, porque o mundo online está muito mais competitivo. Então, assim, por que as pessoas, os grandes varejos, entram no e-commerce? Porque a sobrevivência dos grandes varejos está no e-commerce e eles vão sangrar durante cinco anos para fazer com que o mercado tenha maturidade e que o aumento da recompra exista. Exemplo, a Zappos, exemplo a Diapers, exemplo a Amazon. Quem viu anúncio da Amazon no Google ou em outros lugares? Praticamente não existe anúncio da Amazon. E por que as pessoas compram na Amazon? É essa a pergunta que deve ser feita. Muitos dos grandes varejos não têm know-how de entrar no mercado, fatalmente. Hoje o principal problema no Brasil para isso é a falta de pessoas qualificadas. Os grandes varejos não têm know-how porque não existem gestores qualificados em quantidade no Brasil. Vou fazer uma abordagem que vai ficar muito claro o porquê controlar o RCI é motivo de sobrevivência hoje. Está aqui claro. Eu trouxe aqui um exemplo, tá? Por exemplo, o Google com o ROID 10. Eu tenho uma loja e eu apostei no Google e me deu ROID 10. Eu tenho Terra e me deu ROID 6. Marcelo, Sandro, aonde eu coloco um milhão de reais? Estender a todos, Davi, Bruno, todo mundo. Aonde você colocaria um milhão de reais? No Google. É uma resposta hoje, 99% das agências e gestores colocariam no Google. Vocês vão ver que eu vou acrescentar um índice a mais de métrica que vai mudar completamente esse quadro. Imagina que você acompanhe aquele cliente que o Google trouxe durante um ano e meça quantas compras aquele cara fez durante um ano. E o Terra, que você acompanhe aqueles clientes que o Terra trouxe e meça quantas vezes eles recompraram. E coloca isso na planilha. Vamos dizer que no Google os clientes compram duas vezes ao ano. Vamos dizer que no Terra os clientes compram cinco vezes ao ano. Se você corrigir o ROID, então, ao ano, você verá que o Terra trouxe um cliente que recompra leal à sua marca. E a campanha é 50% mais eficiente do que a campanha de uma outra mídia. Não estou defendendo o Terra ou o Google. Eu estou defendendo que se coloque a moeda RCI no cálculo de conversão. Perdão, no cálculo do ROID. O ROID por si só não diz mais absolutamente nada. Ou se controla o que o cliente representa para o varejo. Ou vai perder o jogo porque a margem não se permite mais isso. Porque o custo dos grandes portais começaram a ser proibitivos. Bom, como calcular esse RCI? Como, então, sobreviver nesse cenário? Eu vou abordar outras questões conceituais aqui agora antes de eu seguir adiante. Bom, aqui eu fiz um exemplo de uma curva. Todo mundo sabe o que é conversão, né? Eu imagino o seguinte, a conversão, se uma loja tem conversão 2, esse número 2% quer dizer a média da conversão. Vamos dizer que a gente pudesse calcular a conversão entre homens e mulheres. Pode ser que a tua loja tenha conversão de homem 3%, de mulheres 1%. E a tua média de conversão é 2%. A grande pergunta que se faz é, por que sua loja ainda continua a buscar aqueles grupos que convertem pouco? Se você conhecer os grupos de clientes que mais convertem, por que você só não vai atrás daquele grupo de clientes que mais converte? O que faz um cliente não comprar na tua loja? Ele não encontrou produto, ele não tem confiança na tua loja, você não tem preço bom. Basicamente, 98% estão nesses três parâmetros. O grupo que tem mais conversão é o grupo no qual você tem produto com preço e que confia na sua loja. O grande poder de se identificar o grupo que mais converte é talvez você conseguir dobrar a conversão da sua loja direcionando a captura de clientes da sua loja. Se a sua loja converte 3% para homem e 1% para mulher, por que não colocar no banner gigantesco na sua loja, esta loja só aceita a entrada de homens? É muito agressivo? Por que você não vai querer a entrada de outras pessoas? Isso é o que o comércio eletrônico nos faz pensar. É uma nova abordagem agressiva e estatística em relação à atividade de varejo. Você não, Andressa, você estará atraindo clientes novos. Só que você vai estar reconhecendo, por exemplo, eu sou ruivo. Vamos dizer que eu tenho na minha loja, eu reconheci que os ruivos convertem 7%. Por alguma razão, qual vai ser minha mídia? Google ou ir na maternidade e saber quem são todos os bebês ruivos, com famílias ruivas do Brasil? O que as pessoas hoje estão muito focadas é todo mundo estar no mesmo curral. Está indo onde a vaca da frente está indo. Ninguém está olhando o cenário e a geografia maior. Será que haverá ruivo suficiente? Marcelo, essa pergunta é ótima. Não precisa haver ruivo suficiente. Se você tiver um público fiel e leal, mesmo que ele seja pequeno, o teu varejo será muito valioso. Quanto mais o varejo amadurecer, mais varejos de nicho, especializados em um cluster. Cluster, gente, é grupo. Especializado em um grupo, serão as lojas de sucesso. A diapers. Pô, eu vou fazer um varejo que só vende fralda? É o varejo que mais cresceu nos últimos sete anos. Não, a estratégia do Oceano Azul é um pouco mais ampla. Aqui, o Oceano Azul, você deve ter lido um livro, é muito romântico. Aqui é uma questão de uma pegada muito mais prática. É identificar aquele cliente que consegue ter a admiração necessária pela tua loja para ser leal à sua loja por essa admiração. Se recompra na Amazon, porque tem tesão em comprar na Amazon. Se compra na loja da Apple, por que você não compra o teu iPhone e manda entregar no teu hotel quando você vai nos Estados Unidos? Porque dá tesão ir na loja da Apple. É tão legal comprar na Apple que você volta lá. Fraudas geriátricas, é um nicho específico, seria um site fantástico, o Brasil. O Sandro questionou isso. Então, assim, clusterização, no bom português traduzido ao varejo, é negar ter que atender a todos os perfis possíveis. Só quem conseguirá fazer isso? Empresas de bilhões e bilhões e bilhões de dólares, como Walmart, eBay, Amazon, e outros grandes varejos, como a Nova, como Magazine, como B2W. Só tendo muito dinheiro para ter a quantidade de sourcing necessária e sistemas necessários, para que a loja seja clusterizada de forma pessoalmente. A Amazon, ela descobriu essa matemática. Ela é um varejo gigantesco, mas os sistemas de recomendação são tão perfeitos que elas o transformam numa loja clusterizada para cada uma das pessoas. Não somos Amazon. Eu faço essa comparação. É muito importante. Não tentem fazer o que a Amazon fez, não tentem fazer o que o Zapos fez, não tentem fazer o que a Nova fez, o que o Walmart fez. Eu dou uma analogia que é interessante. você vê o Brad Pitt. Se você tentar pegar as mesmas mulheres que o Brad Pitt, você não vai pegar ninguém. Para não ser machista, como tem mulher na sala, se você olhar a Jennifer Aniston, se você quiser dar mole para os mesmos homens que ela dá, você não vai pegar ninguém. Não faça as mesmas coisas que quem está na mídia e está aparecendo faz. Provavelmente não é o melhor caminho. Se você pegar todos os exemplos de mercados que tiveram, vamos pegar o mais próximo aqui. Só para a gente lembrar, a Diapers, tá? A Diapers começou a vender fralda para clientes que queriam fralda sem antes ter o fornecimento de fralda. Eles acharam o nicho, vendiam a fralda. Iam na Target, no Walmart, compravam a fralda, traziam e empacotavam e vendiam. Hoje o comércio eletrônico brasileiro não está se preocupando com o valor básico do varejo, que é possuir clientes leares. Todo mundo, e é muito interessante, porque tem lojas que têm 30, 50 pedidos dia, no qual dá para ter um atendimento personalizado e no qual você, dono do negócio, poderia ligar para os 50 clientes e você não liga simplesmente porque você considera que é um comércio eletrônico. Antes de ser comércio eletrônico, tem a palavra comércio. Antes de ser varejista eletrônico, tem que ser varejista. Então eu defendo, assim, para essa nova realidade do mercado, tentem fazer com que os clientes voltem à sua loja. Seja atendendo bem, seja dando brinde, seja fazendo política de recompra, seja o que for. Focar na recompra é muito mais importante do que focar na aquisição de novos clientes. Dúvida até agora? Cupom de desconto, cartão de fidelidade, você tem programas de afiliados, você tem várias maneiras de fazê-lo. Eu vou abordar aqui algumas maneiras e espero colaborar com vocês, não só assustá-los. Recompra aliada a remarketing, com certeza, Marcelo. Com certeza é um dos grandes instrumentos do mercado hoje. Aqui eu fiz uma matematicazinha simples para que vocês possam conhecer qual é o jogo que está sendo jogado pelos varejistas. Se você não está jogando esse jogo, provavelmente você vai perder o jogo. O que é melhor? Como é que eu sei como atender a homens e como atender a mulheres? Às vezes eu consigo ter uma mídia. Aqui, qual é o objetivo de uma área de marketing de um varejista eletrônico? É ele ficar variando a composição de dois ativos, cluster e mídia. Ou seja, eu vou abordar o homem no Google e eu vou abordar a mulher no Terra. Às vezes, essa abordagem cluster-mídia pode trazer curvas de ROI maiores do que simplesmente a abordagem de cluster e mídia como separado. Uma outra coisa para complicar mais ainda o cenário, que você pode abordar no Terra, homem dando brinde em dinheiro. Ou homem no Terra dando um desconto de 10%. Então, você tem que fazer várias e várias campanhas para identificar qual é o cluster, qual é a mídia e qual é o approach comercial que mais te dá retorno anualizado. É complexo. Não é à toa que de cada 10 e-commerce fecham 8. Não é à toa que uma pessoa física hoje quer ter uma loja de comércio eletrônico, é quase com a certeza estatística de que ela vai quebrar. O jogo do varejo eletrônico é jogo para varejista. Se você quer entrar no varejo eletrônico, você tem que tomar a decisão de se tornar um varejo que usa o canal eletrônico. Mas as práticas do varejo, toda uma cultura de varejo, ela tem que estar dentro de você antes de entrar dentro do comércio eletrônico. Aqui eu estou dando um exemplo de qual é o jogo que está sendo jogado. Esse painel aqui é um painel de dashboard de um cliente específico. No caso aqui é um software da Vetex. Quem já viu palestras minhas sabe que eu não gosto de citar a Vetex, porque eu acho que aqui é o papel de passar conhecimento e não defender comercialmente a empresa. Até porque eu gosto muito dos outros concorrentes. Acho que o Brasil tem uma plataforma sensacional no mercado brasileiro. Aqui é um exemplo de como é o dashboard de atendimento de uma determinada empresa. O cara quando atende o telefone, ele sabe qual é a categoria do interesse que o cara mais navegou, as subcategorias, as marcas, o tamanho que ele compra, qual é a fonte que ele costuma usar, se ele é homem, qual a idade, qual é o índice de recompra dele, quais são os produtos que ele recomprou, qual é o índice de RCI que ele tem. Ou seja, o atendente que faz parte do comércio eletrônico, ele consegue ter dados para que atenda de forma clusterizada. Se aquele cara só gosta da minha categoria tênis de escalar, eu vou conversar. Não, isso aqui é um exemplo de... Não é para cliente logado, isso aqui é para exemplo de ligação do call center. Então, se eu estou vendo se o cara só vai na categoria de tênis para escalada, quando eu conversar com ele, se eu sou um vendedor bom, eu vou conversar sobre tênis de escalada, eu vou falar sobre escalada. Uma coisa muito interessante na Zappos, que é um caso conhecidíssimo, é que a baia de atendimento do call center está dentro da baia da gerência de compra de cada uma das categorias. Ou seja, o merchandising do Guaraná Antarctica, ele não está patrocinando, mas poderia o webinar. Na Zappos, a pessoa que atende o telefone de call center, de quem quer saber sobre um tênis de escalada, é a mesma baia que compra o tênis de escalada. Por quê? Porque o cara comprador é o cara que mais conhece daquele produto, daquela categoria. Ou seja, a Zappos, ela clusterizou um mercado já pequeno, que é o mercado de tênis. Dentro do mercado de tênis, ela tem hoje lá umas 40 baias. Uma tem tênis para escalada, tênis para corrida, tênis para corrida profissional, tênis para vela, tênis para... tênis para tudo quanto é forma possível de uso. As pessoas são clusterizadas pelos hábitos de uso que ela tem. Eu faço uma outra analogia. Quando você vai querer sair com uma pessoa e você quer ter uma taxa de conversão alta, você estuda aquela pessoa, você conversa com a amiga daquela pessoa, você sabe exatamente o que aquela pessoa é e busca da vida, para depois você abordá-la. Por que nós somos muito mais profissionais no ramo pessoal do que no ramo profissional? Por que nós clusterizamos quando queremos uma noitada e não clusterizamos os nossos clientes que estão comprando conosco? Não precisa ter software. Você pode clusterizar por Excel. Pega todo mundo. É um desafio que eu faço em aulas que eu dou. Quem tiver varejo, que estiver escutando, pode fazer esse mesmo teste. Pega todo mundo que comprou numa determinada categoria e manda uma newsletter para essas pessoas com o seguinte assunto. Para você que gosta de tênis de escalada, veja o que preparamos. E na newsletter, uma peça inteira para quem gosta de tênis de escalada. Quem tiver, quem for varejista ou quem estiver em posição de marketing participando do webinar, se identifica. Que a gente pode guiar isso com você aqui live. Se você fizer isso, o teu índice de conversão da própria newsletter, aumenta algo em torno de 300 a 500%. Sendo que, se você pode pegar de todas as compras que você fez, que você tem, todo mundo comprou uma marca e você pode clusterizar a tua base inteira em oito grupos, são as oito marcas principais que você tem. Em vez de você mandar uma newsletter, você vai mandar oito newsletters. Ah, mas dá trabalho. Sim, exatamente. Montar algo de valor dá trabalho. Então, em vez de você mandar uma newsletter como a maioria dos grandes e médios e varejos atuais no Brasil fazem, mande newsletter clusterizada. Não perca tempo em mandar uma newsletter padrão para a base inteira. Gera venda. Você vai bater a tua meta do mês. Mas você vai perder a empresa em menos de um ano. E-mail segmentado, Jonas. Sandro, isso aí. É o e-mail marketing focado. Você faz um template. Não precisa ter muito gasto com a agência. Faz um template. Mas monta e manda de 100 em 100, 300 em 300, mil em mil, dois mil em dois mil produtos clusterizados, campanhas clusterizadas. Vocês vão ver um aumento na satisfação e na recompra e efetivamente um aumento de conversão em 300, 400%. Por que é difícil selecionar a base, Andressa? Vamos explorar um pouco o público que está ajudando a gente aí. A Andressa disse que é difícil selecionar a base. Não. Não é necessário um CRM, não, Andressa. É a mesma coisa de você querer passar o final de semana em Angra e falar, olha, eu preciso de um helicóptero. Não. Você pode ir de ônibus, você pode ir de carona, você pode ir de carro, você pode ir de trocentas maneiras possíveis. Clusterizar a tua base, você precisa que o teu ERP ou a tua plataforma te espote uma planilha de acessão. Ah, não exporta a planilha de acessão, exporta um CSV, seja o que for, não precisa, nem depende, Marcelo, do email marketing, não. Porque você pode clusterizar no Excel e disparar pelo Outlook. Você pode disparar para 50 pessoas, não precisa de email marketing. Não precisa que a tua empresa de email marketing seja caríssima e tenha capacidade de criação de grupos. Não. Gente, vamos voltar. Carlos André, fundador da Saks, montou uma empresa extremamente valiosa, foi vendida por praticamente 300 milhões de reais. O Carlos André fazia clusterização desde o ano 2000, na mão. Não se tinha nem de perto a tecnologia que faz hoje isso. É importante fazer clusterização da vitrine na loja também? Também. Mas a clusterização da vitrine na loja, somente algumas plataformas possuem esse instrumento. Então, como eu estou falando de um público em geral, eu diria que o único instrumento de clusterização que você tenha certeza que você pode fazer, seja qual for o teu tamanho, é a clusterização do teu email. A clusterização não somente para sugerir produto. A clusterização para mandar um pedido de desculpa para aqueles clientes que atrasaram o pedido. Uma clusterização para mandar para o pedido de cliente que faz um ano que ele comprou com você. A clusterização é a identificação de um grupo de interesse comercial. seja ele interesse numa recompra, num produto, num upselling, num crossselling, numa ativação de cliente, seja o que for. Vamos seguir. Aqui é só um exemplo de por que o ROI vai para 4 daqui a uns 2, 3 anos. Porque a conversão deve aumentar no Brasil média até 2, 2.5, só que o CPC vai para 1,2. na mesma taxa de crescimento. Se você analisar a taxa de crescimento do CPC, analisar a taxa de crescimento da conversão, não há nada, nada, a não ser o surgimento de um grande concorrente para o Google que mude esse cenário. Daqui a dois anos, o ROI brasileiro estará em torno de 2 a 3% na média. De 2 a 3%, não, de 2 a 3 vezes na média. É um cenário catastrófico. Quem tiver cliente até lá, mantenham-os. Quem não tiver, não será razoável fazer gasto de marketing como grandes aquisições de marketing foram feitas nos últimos anos. O que tem que fazer, então? Vocês vão começar a escutar muito isso. O futuro do comércio eletrônico, gente, é uma central de engajamento. É o chamado Engagement Management ou CEM. Customer Engagement Management. É você engajar o seu cliente naquilo que ele precisa. Henrique, o que são canais de display? Display é a vitrine da loja? Aquela display principal? Eu não entendi direito a pergunta. Como é que faz esse engajamento, gente? Melhorando muito a experiência de compra do consumidor no ato da compra. Como é a maneira mais simples de clusterizar um cliente, mesmo que você não o conheça? Dando acesso a ele às clusterizações que existem naturais. Exemplo. Componente de barra de JavaScript. Você pode colocar ali, ó. Produtos para homens, produtos para mulheres, produtos para ricos, produtos para a classe C. Não, não faz isso. Mentira, brincadeira. Produto para... Os melhores produtos mais caros do mercado, você vai dar comercialmente a chance do auto-reconhecimento do cliente. Vou fazer uma pesquisinha, uma brincadeira com vocês, vocês vão sacar isso. Henrique, Sandro, Andressa, Marcelo e Jonas. Vocês têm iPhone? Andressa, você é a única que tem iPhone. Você sabe quantos gigas tem o teu iPhone? Quatro. Se... Trinta e dois. Você sabe quantos gigas você usa do seu iPhone? Dezoito. Por que você tem o de trinta e dois, então? Se ele custa setenta dólares a mais. Porque eu poderia precisar. A Apple conseguiu uma coisa mágica, que é ganhar o dinheiro que o cliente pode pagar. Mesmo que a entrega seja algo que ele nunca vai usar. Nunca cheguei a usar tudo. É exatamente isso. O engajamento no limite torna o teu relacionamento com a empresa tão legal que se o teu dinheiro pode pagar, você paga. Se tivesse hoje um varejista americano, Alpha, que vendesse por duzentos dólares a menos um produto de mil dólares, noventa e nove ponto nove por cento dos brasileiros prefeririam pagar duzentos dólares a mais na Amazon. Por quê? Através de interface, um home perfeito, uma página de produto perfeita, uma página de checkout simples, você consiga fazer com que seja simples o cliente comprar na sua loja, ele vai te retribuir sendo leal a essa loja. Se você mandar um e-mail para ele, poxa, muito obrigado que você comprou o balão, provavelmente é aniversário do seu filho, parabéns, eu sou o dono da loja, pode contar comigo, meu telefone é esse. Esse cara será grato por você, ele será surpreso pelo teu approach. Eu vou dar um dado público aqui, a gente, um caso de mercado conhecido, que é o caso da loja Online Knock, que no caso a gente propôs de tirar o carrinho e fazer com que o checkout fosse na página do produto. E um pessoal da área de TI, da companhia, do cliente, questionou, mas não vai ter carrinho. As pessoas não poderão comprar dois celulares. E eu falei exatamente, eu não quero o cliente que quer dois celulares, eu quero o cliente que queira um celular, porque ele é 98% das compras. Se eu diminuo o ruído de compra, tirando uma página a mais, de 99% dos meus clientes, eu faço com que o processo seja mais simples. A conversão da Nokia aumentou mais 100%. Simplesmente, porque a gente facilitou o processo de compra. E você vê no Brasil e pelo mundo afora, várias e várias e várias e várias experiências que ao alterar a interface e a capacidade de interação se aumenta a disposição de comprar. A Andressa deu um exemplo disso na Netshoes e falou também da Ricardo Eletro. Em plataformas Magento, já é possível trabalhar com o checkout em um só passo? Já tem soluções para isso já. O Walmart tem um checkout péssimo, comprei lá para uma vez e nunca mais. Cara, os checkouts no Brasil são muito ruins. Pense em uma coisa para fazer uma provocação saudável a vocês. Por que é necessário senha no checkout? Quando você vai comprar um café no shopping mais perto de você, ele te pede senha. Por que é necessário senha? Alguém sabe? Para identificar o cliente, por que você precisa identificar o cliente? É a primeira vez que ele está comprando. Na média do e-commerce brasileiro, 75% de todas as vendas são compras novas. Base de cliente não precisa de senha. Todo mundo que comprar lá é a tua base de cliente. Senha, a antifraude, o processo de fraude, nenhuma empresa leva em consideração a senha. Henrique, com certeza. Eu estou provocando justamente por isso. Não existe necessidade de senha. A senha é única e exclusivamente utilizada no comércio eletrônico, porque nas outroras, 15 anos atrás, 12 anos atrás, quem fez o comércio eletrônico eram pessoas de TI, não eram pessoas de negócios. E já falou para alguém de TI fazer alguma coisa que ele não coloque senha, é impossível. Então, assim, é um legado que veio. Vocês vão ver no próximo ano, esse ano ainda, no próximo ano, uma completa ruptura no mercado brasileiro, onde não terá mais senha. A única pergunta razoável é, senha, senha, como é que vê o status do pedido? Bota o CPF e o número do pedido. É uma senha natural. Bota o e-mail e o número do pedido. É uma senha natural. Aí, outra pergunta, ué, mas como é que eu vou lembrar do meu endereço na próxima vez que eu comprar? 50% das pessoas abandonam o carrinho na tela de senha. Na maioria dos grandes varejos, 25%. Se perde mais clientes que não sabem senha, do que o cara ter que repetir o CEP e o número. Para o cara botar a senha, ele tem que escrever o e-mail e o número que ele já não lembra mais. Para ele botar o endereço, ele bota o CEP e o número dele. Estou querendo fazer com que vocês pensem, tá? Estou lendo aqui algumas perguntas. Marcelo Paiva, daí a importância de se investir em uma plataforma personalizada. Exatamente. Não é à toa que o jogo que a minha companhia trabalha é como transformar a experiência do varejo eletrônico em algo tão mais saudável que o físico que as pessoas prefiram por uma questão de admiração comprar naquela loja do que hoje vocês acham que vendem, mas na verdade quem está vendendo é o Google, o Buscapé, o eBay, o Mercado Livre. As pessoas vão lá para depois ir na tua loja. Quem vende, quem tem a relação de confiança do cliente são esses caras. Como construir essa relação? É através da simplificação do processo no limite e através da personificação do processo no limite. Não dá para conseguir implantar isso em uma plataforma pronta. Dá sim, Marcelo. A maioria das plataformas, vou falar várias, EZ, Jet, Vert, Space Commerce, ATG, IBM, Vetex, a grande maioria das plataformas, Magento, possuem a disponibilidade de você colocar componentes de HTML no teu CMS. Então, você pode fazer customizações de forma simples. Não precisa ser na plataforma. Pode ser, de repente, só no checkout. Pode ser no e-mail. Pode ser no telefonema. Não, Henrique, não precisa de senha para formar essa base. Pode dar opção para o cliente fazer o cadastro ou comprar como visitante. Se você der uma opção para o ser humano, ele ficará em dúvida. Se você não der uma opção para o ser humano, ele será mais eficiente. A Apple, ao não dar uma opção de botão, transformou o mundo da utilização do celular. Vale a pena refletir sobre isso. Não é o mérito dessa apresentação, mas vale a pena refletir sobre isso. Bom, eu vou subir agora um outro slide. Estratégia para aumentar a conversão da loja. Primeiro, as ferramentas de marketing hoje já são possíveis clusterizar a tua campanha. Clusterize em um mês. Foquem em mulheres, outro mês, foquem em homens. Um mês, foquem em homens mais velhos, outro mês, foquem em homens mais novos. Um mês, foca só vendo em São Paulo. Outro mês, venda no interior. Descubram qual é o cluster que te dá mais percentual de conversão. Existem várias maneiras de aumentar a conversão. Você pode tentar diminuir o CPC, fazendo um marketing melhor, mas na prática, isso é determinado pelo mercado. Você pode fazer a usabilidade da loja melhorar. Isso, muita loja não faz isso hoje. Ou seja, tem uma palestra minha que são as 40 dicas de layout, de interface, que aumentam 40% a conversão da sua loja. Aumentar o ROI das campanhas novamente é o mercado que define. O único ativo que você tem, o único ativo que você tem, é ter a base de clientes e saber o que esse cliente é, o que ele gosta de fazer, qual é o outro produto que ele gostaria de ter. Teve um cara num curso que eu dei que ele me perguntou, Mariano, eu estou com um problema sério na minha loja. Eu tenho uma loja de rodas, mas as pessoas só querem comprar pneu. E eu não consigo trazer o público que compra a roda. Depois do que eu falei aqui, o que seria óbvio uma resposta para eles, hein, gente? Começa a vender pneu. Exatamente. Se você tem no teu site pessoas que querem pneu, vendam pneu. Então, não há, não tenham egos e caprichos de não mudar o sourcing e de não mudar a base de clientes. O único ativo que vocês têm é o conhecimento do que esses caras querem, tá? Do que os teus clientes querem. Só para uma questão de conceito, clusterização é o agrupamento de perfis de clientes que possuem características similares. Quem gosta de música eletrônica? É um cluster. Quem gosta de sertanejo? Outro cluster. Andressa, se não está vendendo mesmo, por que não arriscar? Eu vou além, tá? Tem um livro chamado Innovation Innovator Dilema. Ele diz o seguinte, se você tem algo que está vendendo e está tendo sucesso, alguém vai saber disso e alguém vai construir alguma maneira de fazer isso mais barato do que você e vai vender mais barato do que você e você vai ter perda de mercado. A não ser que quem faça isso com você seja você mesmo. A Apple tinha certeza que o iPhone ia matar o iPod e ela lançou o iPhone. várias e várias empresas têm a coragem de se autodestruir. Falei que eu não gosto de falar da Vetex, vou dar um exemplo aqui que não tem nada a ver comercial da Vetex. A Vetex, ela gasta 10% da sua verba de investimento. Esse ano são 3 milhões de reais que a gente vai gastar com coisas que possam quebrar a Vetex. É um grupo de pessoas que tem lá uma verba que fala constrói algo que pode quebrar a Vetex. Mesmo que você esteja tendo muito sucesso e vendendo muito, arrisca. porque senão alguém vai arriscar. A Amazon só é a Amazon porque ela não tem medo nenhum de arriscar. Todos os e-commerce que tiveram sucesso no Brasil arriscaram. O que é ter sucesso? Ter sucesso não é construir uma loja que venda 50 mil reais. Ter sucesso é construir uma loja que tenha conversão de 7%, que tenha um RCI de 8 vezes ao ano. Isso é poderoso. Isso tem muito valor. Isso as pessoas compram e pagam muito caro. Aqui é só uma questão de conceito, departamento e cluster. tem vinho para jantar executivo e vinho para jantar romântico. São dois tipos de pessoas distintas. Aqui é outra maneira de clusterizar a navegabilidade do teu site. Jogos de ação, jogos de simulação. Normalmente, a categoria do teu site reflete como o teu comprador ou como o teu vendedor entende a categoria do produto. com certeza não é como o teu cliente entende a categoria do seu produto. Se você for fazer uma pesquisa, por exemplo, em venda de celulares, qual é a categoria de venda de celulares para o usuário final? Mais baratos, melhores para a música, com dois chips. Essas são as categorias que você deve ter no teu site. Como é que você clusteriza a navegação? Quatro perguntas. O que vendo para quem vendo, quando eu vendo e qual é a melhor navegabilidade de palavras-chave que eu vou atrair esse público? Eu vou dar alguns exemplos. O que vende? O que a Juliana Flores vende, Andressa? Você que é mulher. Não. Flores é o que ela entrega na sua casa. Ela vende o amor do seu marido, ela vende um pedido de desculpa. A flor é o instrumento da execução do que ela vende. E assim faz analogia para Richard, saudades, assim faz analogia para Richard, tourmania, instrumentos, o que for. O que você entrega para o teu cliente? O que o McDonald's vende? Comida rápida e barata. Ele te entrega um hambúrguer, mas ele vende comida rápida e barata. Você tem que descobrir como varejista o que você vende. McDonald's, Marcelo, é barata, bem barata. Para quem que vende? A Juliana Flores vende para namorado, vende para homem que está tendo que pedir desculpas, vende para executivos. Quem são os clusters que efetivamente vendem ou compram de você? Quem são as pessoas? Não tentem imaginar. Vocês vão errar. Pega a base de quem comprou e liga para perguntar quem eles são. Fiquem amigos de pelo menos 100 clientes de vocês. Você saberá com quem você está lidando. é muito comum o dono do varejo achar que vende para um público e está vendendo para um público totalmente diferente. Quando vender? Se a Juliana Flores vende muito no aniversário, no dia da mãe, no dia da secretária, em algumas datas, dia dos namorados, por que a Juliana deve investir ao longo de todo o ano no marketing online? Por que ela não investe no mundo físico para efetivamente fazer com que as pessoas que vivam o cluster que ela tem que atingir sempre tem que gastar ao longo do ano todo? Ah, para ter um faturamento estável. As lojas americanas se transformam inteiras no Natal. Lembra da Blockbuster que ela fica só com coisas de Natal? É igual o Sandro falou. Sempre vai haver uma oportunidade para você agradar um dos seus clusters. sempre. Não tente agradar a todos sempre. Eu quero ver, quer ver uma outra coisa para fazer vocês pensarem, de 100 pessoas que entram na sua loja, de quantos por cento você consegue ter o e-mail? Se uma loja tem conversão média de 1.6 no Brasil, qual é o percentual que você tem o e-mail de clientes que entraram na sua loja? Um e-mail de que comprou, mais 0,5% ali que preencheu o newsletter, né? 2%. Por que as lojas no Brasil, quantas pessoas, se eu tivesse uma loja minha e no home eu pedi o seguinte, você só pode entrar na minha loja se me der o teu e-mail. Quantas pessoas iriam embora? Muitas, muitas quantos? De cada 100 pessoas, quantas iriam embora? Henrique e Sandro, 90%, 80%? Eu concordo. Se vão embora 80%, você passou o teu e-mail de 20% e hoje você tem e-mail de 2%. Você tem 10 vezes mais e-mail capacidade de engajamento, de oferta, de perguntar o que o cliente quer, de saber o que o cliente gosta do que tem hoje. E por que a tua loja não exige que as pessoas tenham que botar o e-mail? No mundo eletrônico, gente, o teste pode ser feito e retirado do ar. Então, façam testes agressivos. Restringiu boca a boca? Andressa, boca a boca vai falar quem comprou. Se você tem mais capacidade de engajamento, vão comprar mais pessoas e vão falar mais ainda. Pessoa que entra e sai do teu site só vai falar mal. O login pelo Facebook é bem aceito, mas para que você vai fazer o login? Vamos lá. Aqui tem dois exemplos de uma loja que clusteriza de forma fantástica. No home da Postural Colchões, quando você vai pesquisar um colchão, ele te pergunta se você quer se você dorme sozinho ou acompanhado. E ele segue numa clusterização natural. Por quê? Você tem mais de mil colchões, ninguém sabe qual é o bom para ela. Então, a Postural ela ajuda a pessoa a identificar aqueles três que são exatamente o que ela está precisando. A taxa de conversão é altíssima. Porque simplesmente teve um carinho em JavaScript de fazer isso. Ah, mas qual plataforma suporta isso? Praticamente todas. Isso é um sistema de HTML feito com JavaScript que automaticamente vai agrupando o search e depois abre o search aplicado da loja. Um outro exemplo, você quer escolher o que você quer de proteína. Você quer ser muito musculoso? Qual é o teu gol? Quem é a pessoa que você quer ser? Esse é um outro exemplo de cluster. Outro cluster no ProFlowers Flores para aniversário Flores para View of the Day que é um tipo um encontro Na verdade, na verdade eles estão vendendo a mesma rosa como vários produtos diferentes. Thank you flowers Wedding flowers Funeral Olha que legal eles estão clusterizando o mesmo produto. É uma das lojas que tem maior taxa de conversão do mundo. Essa loja tem 18% de taxa de conversão. Outra coisa Ah Andressa depois eu te mostro nessa nessa apresentação das 40 dicas eu mostro as 10 lojas que tem maior conversão no mundo. Vou falar as 10 vocês não vão ter conhecido nenhuma. Essas que vocês tem que copiar Dr. Schumann ProFlowers Woman Within Backcountry Tem as outras eu esqueci eu mando para vocês 1.6 Andressa Bom olha que legal isso aqui eles botaram a foto da categoria que o que se vende em comida é foto então é uma clusterização natural a pessoa não vai esperar por procurar pizza ela vai ver imediatamente a pizza aqui é muito legal clusterizou por raça então você busca na web você busca qual é o teu cachorro qual é a tua raça e depois dentro tudo para aquela raça você tem o teu produto ou seja os sites mais modernos eles identificam quem são os clientes para depois fazer a oferta do produto que é o exemplo do dog do cat do passarinho que é um outro exemplo office depot é muito interessante você vai comprar cartucho você não sabe qual é o cartucho que você vai comprar você sabe qual é a tua impressora então ao procurar o cartucho você pode procurar pela tua impressora quais são os cartuchos que atendem a HP Andressa eu tenho um gato e eles me mandavam e-mail com o produto de cachorro concorda que só perdeu a admiração a loja com você no mínimo o e-mail dele você não abre mais mas se eles tivessem percebido que você navegou ou comprou o produto de gato seria muito melhor eles jamais terem te enviado qualquer e-mail de cachorro do que ter enviado N e-mail de cachorro eles não ganharam nenhum real com isso eles só perderam a admiração que você tem o Le Shop do Chile é muito legal mesmo aqui é outro exemplo do Office Depot olha o WAG que eu estava citando o ASUS é um site muito legal de clusterização dicas importantes se você tem uma loja pega uma loja similar a sua no mundo real físico e passe a frequentá-la o varejo real tem conhecimento de engajamento de cluster que é único você pega uma vendedora de 5 anos de qualquer loja física pela maneira como a pessoa entra na loja ela sabe exatamente o que a pessoa quer se é preço se é produto caro se ela vai comprar ou só está vendo e vocês tem que identificar isso no marketing que vocês fazem ligue para os clientes que não compraram eles representam 98% entre em contato com clientes tem várias ferramentas tem uma ferramenta que é Perception deixa eu ver o nome dela aqui que você põe no JavaScript e ele pergunta ao cliente por que ele foi embora Ai Perception você bota um código de JavaScript no teu site e ele pergunta para o cliente por que você está indo embora eu não tenho produto eu não tenho preço você não confia em mim com isso vocês vão aprender muita coisa sobre a loja de vocês gente em uma hora uma hora e quinze era o que dava para falar quem tiver dúvida por favor manda e-mail para mim vou mandar vou botar meu e-mail aqui mariana.btex.com.br o meu Twitter MG Faria eu não sou muito ativo no Twitter não mas as vezes eu mando alguns links interessantes quem quiser entrar em contato por favor pode mandar os slides estarão à disposição sim Sandro sobre a RCI Salvador me manda um e-mail que eu te mando é uma metodologia um pouco complexa mas dá para calcular eu te mando como é que calcula ok gente se ninguém tiver mais dúvida agradeço aí participação Andressa Salvador Marcelo Bruno Henrique sempre que vocês quiserem podem contar aí para eu tirar dúvida de vocês ok pessoal do e-commerce Brasil Maria Clara Rafa Baeta obrigado um prazer aí mais alguma coisa acho que não né Maria Clara ó um beijo até a próxima e aí Obrigado.